Música No Brasil quase todo se comemora o dia 2 de fevereiro, como o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e o dia de Amanjá. Esse é o sexto presente do Amanjá, então é o sexto ano que em Belo Horizonte acontece a comemoração do dia de Amanjá no 2 de fevereiro, acompanhando aí uma agenda nacional. Em tempos tão difíceis, né, de intolerância religiosa, para as pessoas entenderem que nós estamos aqui para fortalecer o que é nosso, né, não estamos aqui para buscar espaço, não, nós estamos aqui ocupando o nosso espaço. A festa é muito importante, não só para nós, mas para a comunidade, para a cidade, começar a entender que isso é a nossa, a nossa herança. Nesse momento caótico que estamos vivendo, né, Belo Horizonte que tem uma política de promoção de igualdade racial há 20 anos, esse ano vamos entrar para 21 anos, Belo Horizonte novamente desponta no cenário nacional. Música Música Música